Oi e aí você acertou mano mano a gente vai testar um deck de TF Jack tá muito forte muito forte e olha que a gente encontrou mano mano quem é das antigas conhece no número quem é das antigas mano que coincidência mano porque das antigas sabe quem é no no sei que vocês estão ligados estão ligados ó tá lá eu vou vou deixar graveto aqui vou deixar na cara não vou tirar isso aqui aqui vamos atrás de a chuva quis vir a chuva quis vir então não tem como fazer muita coisa né agora vamos lá vamos de trombadinha aqui o que é um deck para finalizar com rex né o deck aqui tipo é bem bacana e tem um potencial muito grande de finalizar com rex aqui e provavelmente ele vai vir com a banheira né a cara faz tempo que eu não vejo pecar Soraka aqui ó olha a banheira banheira e eu tô banheirando Google e um e vou pegar a postura de novo mano que esse cara tá ruim do caramba né mas tá bom tá bom a postura de novo ainda para dar uma trollada no cara também né ó isso aqui com rex é um combo começando ó condensar rapaziada é é um combo sensacional aqui para quando a gente tiver o rex que no futuro próximo a gente vai ter cara confia confia eu vou passar aqui eu já ou três semanas já para poupar né e caraca doce pastor aqui hein doce pastor hein eu fico bem quando você tá bem e aí é um pablo cinco socos hein pablozinho dá para dá para dar uma trolada no cara aqui né dá para dar uma troladinha olá já vou meter o pablo aqui e e se ele vai bater e não bateu sei 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 ó ó aqui me alguém diz agora que chuva você deve interessar sim eu vou botar pressão com trombadinha cara eu vou botar pressão com trombadinha aqui e vamos tentar limpar o borde dele né ele já tá com 14 de vida e também tem um tk né e vamos lá meter um tk e a gente pode dar um mais dois mais zero aqui para alguém para dar uma maciada nesse tkzinho né o problema é que com quatro manos ele pode ter uma parada bem sinistra aqui né e lá jogamos uma moeda vamos ganhar outra minha pesquisa e será que a chuva acerta na menininha aqui velho e no tk será beleza perfeita essa chuva chuva Zinha perfeita perfeita e isso cara vai ter alguma cura alguma coisa porque essa menina aqui vai crescer muito na pastora aqui eu vou tentar matar o tk agora né a chance do cara estava o tk muito grande mas vamos ver e agora já diminuiu a chance de ele salvar o tk em já diminuiu vamos tentar dar aqui e o tk na cara mas se para melhor ter botado o graveto só para comprar carta né que a gente tá brincado ó mas apesar de que comprou um rex aqui resolver os problemas né a gente tem ativador de nexo aqui ó tf tf uma boa mas tf eu vim com carta azul né agora tf carta azul 100% mano pô eu tô brincado né eu preciso comprar carta ó vem o rex aqui acabou aí vocês vão ver o poder do condensar mano cara comprar um rex correnteza aqui acabou o jogo porque eu condensar é sinistro abro 5 socos ah mano o cara vai comer meu tf mano o sacanagem mano pô isso não se faz em ó o cara ainda tá meio longe aqui para fazer a parada aqui né mas na próxima a gente bota o Pablo e tenta matar esse tk aqui né agora vai ter quatro cartas só e aí e aí ele devolve nosso tf mano e examinemos o menu deste estabelecimento e negociar boa hein e negociar uma boa aqui dá para a gente tentar fazer a braba e olha lá vamos tentar troca de socos e eu vou meter um docinho acho que ele já não docinho não e aí eu vou negociar mesmo o que é que o cara vai ter e o cospi meu df aí pô e lá toque né o toque é foda pra dar docinho cara vou meter graveto mano eu tô donado aqui pô sei lá tô indo pra uma unha aqui mano me dá meu tf aí pô e a véio e pô não tem como não velho o cara ser tão bom que nesse cara aqui pô um rex rex um aí já aí já melhorou a situação do brasileiro para caramba aqui já né e aí já deu uma melhorada aqui na situação do brasileiro e meu Deus do céu o cara vai curar aqui agora é sacanagem só preço de ativador meu Deus do céu velho o cara tá insano agora hein olha isso mano cura e cura hein e a gente tem um rex o rex aqui vai fazer a braba mas ele vai cuspir meu tf mano e vai cuspir vai cuspir a gente tem um rex aqui vai pra onde a nossa com a marazinha aqui agora hein e eu vou botar marac em eu vou botar o que o barril aqui vai sensando pô o ó beleza passou precisou de outro ativador mano para o rex que qualquer coisa que bagulho vai ser louco Ó, vamos lá Ah, vai assim mesmo Ó lá Tomli e Tomli Vá Me dá uma... Meu Deus, não deu meu TF, mano Bizarro, cara Só um tiro, mano É arriscado o cara ganhar o jogo Na banheira agora Meu Deus, mano Que... Que rex mesmo Era pra ter dado rex na passado, né, véi Agora me arrependi, né Agora já era Se arrependi, me matasse Já tá morto já aqui Meu Deus, véi Olha Ele vai ter que blocar aqui esse parro? Acho que vai, né Pô, olha isso, mano Que rex mesmo, mano Caraca, é só oraca, hein Eu ajudo todos que buscam meu auxílio Acertada, véi Ó, ele ganha no open, né, véi Ele enche a barreira aqui A gente vai ter uns rex aqui, né Tipo, ele bate open aqui Um TF, né, mano? Esteja em paz Teria ter ficado em casa Teria ter ficado em casa Ó, até rex uma mana Esse é o combo, senhoras e senhores Esse é o combo aqui, mano Que a gente vai fazer aqui Achei Hum, negociar isso aqui no nex pode ser Muito bom, hein Nossa, ele curou todo mundo aqui Porque sabe que vai vir um rex, né Nunca ganhei um Bora lá Agora vai vir um rex Pô, será que dá, mano? Negociar tá dois danos no nexo, né Carneirinha pra tancar Vai, ih, ih, ih Meu Deus do céu O cara cuspiu o TF Mas não vai dar, não, pô Ah lá Pô, os caras são muito bons, véi Pô, os caras são muito bons, né, bicho Pô, não deu não, rapaz Os caras, os caras é bundudo, hein Ó, mas vocês viram o combo O combo é esse aqui, mano DC rex Em cima de rex E, cara, o cara já tinha toque aqui, mano Pô, que bizarro Ainda tem outro carneirinha, mano Aí é foda Cara, o cara conseguiu encher muito bem o borde dele, né O que esse cara tancou aqui de dano do rex Foi sacanagem, mano Foi sacanagem O cara tancou muito, véi E o rex O rex, pia O TK do cara tava imortal, pô É brincadeira Ó, vamos lá É... Agora vamos tentar comprar um jack O jack coloca muita pressão no mid-game, né, o jack Então vamos tentar comprar Ó, olho de Nagakabros também é muito bom Pra gente, é... Ter gás, né Comprar carta pra caramba E tal Graveta é bom porque dá um gás Meu midi agora é olho do dragão, né Mas por enquanto, ó Vamos tentar agressivar o máximo possível Vamos de trombadinha Já vamos agressivar Se o cara não tiver olho do dragão A gente vai botar o Conquilologista Já vai bater mais 4 no turno 3 no up, né E aí Pecando o cara Vai ser muito bom Chuva? Chuva é ok, vai Chuva é ok Foi no dragão? Ó, não teve, hein O Conquilologista Ah, mano Acho que eu vou pegar um Cospe Fogo, hein Ó, eu vou bater o pimpô pra 3 manas, né Uh, Marai Marai é boa, hein Marai que interessante Ó, já mais 4 de dano Já vamos Já vamos Deixando o cara meio perigoso Já vai pra 14 de vida Ó, no máximo que Como ele e Ione No máximo ele ia Voltar pra mão e tal Então tava super de boa Ó, e agora com a Marai A gente tá com muita Mas muita magia E aí, tipo A Marai vai fazer Um estrago muito grande Tipo, na parte da passada Contra Soraka Se a Marai tivesse vindo antes Eu acho que a gente teria vencido Porque o cara não tinha como Matar a Marai, né Com o TK Soraka E aí a gente tava com a mão Bricada, assim Só com feitiços Então, pô, a gente Teria conseguido limpar Muito bem o borde dele Porque, ó Cada feitiço que a gente jogava Dava um barril e tal Então, pô, ia ser maravilhoso Vai fazer o que? Não deu, né? Não deu Ó, agora a gente Vem de olho do Nagakabriss Ó lá, meteu o olho do dragão agora A gente resolve com Com chuva, né? Chuva, ó lá Polvozinho Mais um graveto E tal Chuva dá pra resolver Muita coisa, né? Ó, comprou Um Price Ah lá Aí perdemos Agora não tem como, pô Hum, desceu isso aqui subitamente, né? Pô, eu passei aqui Passei Eu acho que eu vou vir de Marai, hein? Pô, o Marai vai ser da hora aqui Marai vai ser da hora Dependendo do que ele fizer Eu passo Dependendo do que ele fizer Eu passo aqui Hum, doutou o Rise, né? Pô, eu vou dar essa chuva aqui Pra ver Vai dar dois de dano em todo mundo? É, deu dois no Next Dois no Rise Já foi uma boa, já Já foi uma boa Pô, na próxima aqui A gente vai fazer a braba Nesse Rise aqui, mano Nesse Rise aqui não vai vir nem a cor Não vai vir nem a cor Dos caras aí, mano Tiro, pô Tira bom, hein? Tira bom Eu acho que a gente começa Com um Toto na cara Olha, esse Rise Não vai sobreviver muito não, cara Beleza, outro monumento Vamos ver Se ele gerar a mão O Rise tá morto com dois gravetos, né? Hum, curou o Rise? Curou, né? Vamos de Pablo E depois a gente dá um gravetinho, né? No Rise aqui Eu teria batido com o Rise Já ia tá morto mesmo aqui, né? Isso aqui é terrível do dragão, né? Toma Três, três Pega três Agora uma tortinha na cara Aqui no Rise, né? Pô, vigia maré Vigia maré Porque maré arteira aqui É doido, velho E agora como é que ele tanca aqui A volta, pô Não tanca, né? Não tanca, velho Pô, dando o seu real isso aqui, né? Em alto e bom som Em alto e bom som Olha lá Maré arteira Já deu uma blocadinha ali Estimou o Pablo Já também tem um cospe e fogo aqui No No garotão aqui, ó Pra mim tá de boa Outro stun? Caraca, o cara é boa, hein? Hum Pô, na próxima a gente tem Rex, né? Então, tipo, nem preciso me preocupar muito Eu vou só aproveitar um pouco da Da Maré arteira aqui Vou comprar uma cartinha aqui Meu Deus, mano Loucura, 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 mano Podia ter dado grave É que poderia, pô Vamos Mano, isso aqui é desespero, mano Desespero de Viego, mano Aqui é desespero de Rise aqui, mano Pô, que doideira, velho Que doideira isso aqui, mano Agora a gente dá um Rex E finaliza o jogo, né? Ó, dessa vez a gente teve o combo aqui Mas É O senhor aqui resolve, né? Ó, lá vai vir com o quê? Caraca, isso aqui é raiva da Maré, hein? Isso aqui é raiva da Maré, mano Isso aqui é raiva da Maré Agora o Rex acabou o jogo, né? É isso, ó Ó, GG, rapaz A gente fala do deck Tô falando O deck é bom, cara O deck é bom É porque aquela primeira ali A gente teve um Pequeno assistente de percurso aqui Mas tá lá Toma seis, seis Pega seis, pô Pega seis, meu queridão Se a pessoa Samara invocasse um barril Pra cada habilidade do Rex Pô, tá maluco Seria insano Seria ridículo, né? Mas Mas é isso, ó Cacteca Não deu pra ultir, mano Ó lá E olha que o cara teve o olho do dragão aí Ó lá É o Manos É o Manos aí agora Não tem como, pô Não tem como não, pô Agora, bora Ó lá Vai bufar Hum, ele vai bufar a carta Pra reduzir o dano Reduziu em dois Ó Interessinho aqui, hein Interessinho aqui Ó lá Estratégia foi interessante A estratégia do cara aí, pô É isso, tá Um a um com o deck Vamos tentar melhorar essa Essa taxa de vitórias aí, né? Primeiro vai ter sido Só um assistente de percurso, pô É isso, dale Ó, vamos lá Contra Zigspot agora, hein, rapaziada Zigspot Vamos lá Ó, o Zigspot é um deck mais água Então, pô Agora finalmente veio o Jack, mano Primeira vez que veio o Jack Ó, eu quero isso aqui porque Unidade barata, cria coralina também barata Então pra ficar trocando inicialmente Com o Zigspot Pra não deixar o cara ter Ter boss, né, e tal Tipo, eu vou com calma aqui Porque eu tenho um TF Eu tenho o Criaturas Coralinas Que é um bom bloco pro Beard Então eu não vou bater agora, não, né? Vamos ver o que é que ele vai fazer Procnologista Provavelmente eu venho de Criaturas Coralinas E eu posso tentar segurar aqui Pra vir com um TF logo, logo, né? Ah, eu vou trocar Dois de dano pra deck agro Não vale a pena, né? É melhor só tomar mesmo aqui E ficar de boa, né? E ter sossego Ó, vamos de Criaturas Coralinas Criar uma coisa boa, vai Uma coisa boa aqui Ativa saquear Tá bom Postura de nuvem é bom Que dá pra matar a Poppy, né? Dá pra matar a Poppy Lembrando que a Poppy Eu vou vir É... Como ele bate na pau Eu tenho que guardar o TF Pra achar na Poppy, né? Vamos de Conquidologista aqui Hum... Pô, bomba saltante Pode ser uma boa aqui Ainda mais com o Marai, né? A coisa vai ser bombástica Ih, caramba Pô, vou passar aqui Vou passar, mas caraca O cara bateu firme e forte aqui, hein? Ó, Marai vai ser... Uh, duas Marais, cara Duas Marais aí Interessante, pô Duas Marais Até pro cara vir com o TF Depois De usar umas magiazinhas A carta do TF Vai tá insana demais, pô Ó, vou vir de Jack aqui Porque a gente já troca Com esse carinha aqui Esse pai, hein? Pô, ele vai ter como matar Ah, de boa De boa isso aqui Pô, a próxima A próxima rodada Acho que eu venho de Marai, mano Porque a gente tem como Botar um monte de bomba Depois vem com o TF Carta vermelha Tá maluco, velho Carta vermelha Vai parecer uma ruína Ó, a gente tá com 20 de vida No turno 4, pô Pô, sensacional, velho Bom demais Abra uma passagem Abra uma passagem, né? Vamos lá Vamos tomar 4 de dano aqui Tá tudo safe ainda Tá tudo safe Ó lá Jack já criou Umas Umas moedinhas aqui Ajuda demais Isso aqui Demais Eu vou bater de novo Com o Jack Tipo, aqui a ideia Não é nem Vamos lá Se eu bater ele Quero mais uma moeda na mão Vou ter 3 Não tem como Botar Vigil e TF Não é beleza Mas vai tá quase Vai tá quase Hum, entregou o Ziggs Interessante Pô, aqui vai ser Maraizinho com certeza, né? Botou outro Ziggs Toma Marai Toma Marai, né? Toma Ninguém faz ideia Cara Pô, na verdade Isso aqui dá pra matar o Ziggs, né? Se eu jogar isso aqui Dá pra matar o Ziggs Eu vou matar o Ziggs aqui, vai Na próxima a gente tem TF TF já A gente consegue dar postura de nuvem Ou todos alinhados E vem com TF carta vermelha, pô E aí Já dá 3 de dano em tudo, né? Hum, bom Ok, ok Ele, eu acho que ele vai bater open, né? Ele bate open A gente Bloca o Pombo Acho que sim Toma 5 Se ele não bate topo Ganhamos Ganhando Aí acabou Agora acabou o jogo, né? Deve simplesmente limpar tudo Sempre toco 1 ou 2 Sempre toco 1 ou 2 Ó, 12 de vida Um gravetinho, hein? Pô, aí machucou um pouco, hein? Aí machucou um pouco Aqui o gravetinho Nossa, cara Mas também ia ser brabo, hein? Mas a gente tem tudo Pelos áreas aqui Que dá pra matar mais uma unidade Que dá 2 de dano em qualquer coisa Aqui eu só bloco a maraia, ó Eu entrego esse pato Até meu TF Olha lá Ele não pode nem bufar o Pombo aí Cara, eu entrego meu TF De boaça, pô Pô, de boaça, ó O cara já tá sem mão, né? Eu tenho 11 de... Vou pra 9 Vou pra 9 Vou pra 9 aqui, ó Pô, o cara só vai comprar uma carta Daqui a pouco a gente tem o Rex aqui Não tem muito o que o cara fazer, não Ó, na próxima eu vou só bater aqui Só pra dizer, ah, bati Eu vou vir de maraia E aí a gente tem a chuva dando 3 de dano em tudo Pô, que absurdo, mano A chuva dando 3 de dano em tudo O cara tá maluco Que doideira, velho E aí o Rex acaba com tudo, né? Bora lá, queridão Acabou o jogo já, pô Acabou o jogo 9 de dano, pô Se fosse aí 8 Dava pra sonhar com 2 de zimar a seguida, tá ligado? 8 dava pra sonhar se ele tivesse um de zimar agora Se ele tivesse um de zimar agora Dava pra sonhar, né? Mas... Mas desse jeito aqui É, provavelmente o cara quitou Porque, por exemplo, ele tem que tomar esse dano E aí se ele desenvolver, ele não sabe, né? Mas a gente limpa o borde dele com uma chuva Com duas manas E aí é pro cara quitá-pa Porque ele vai ficar sem borde nenhum, né? E aí é meio que isso Ai, queridão É, parece que o cara só quitou mesmo, né? O cara desistiu Era melhor ter dado isso ainda que eu não mandei o Vlad, né? Era melhor ter dado isso ainda naquele momento Mas tá lá, ó Pra vocês verem, o deck É porque às vezes é complicado, né? Às vezes quando o cara pega umas partes daí com os caras São muito bons Mas é um deck que tem um potencial muito grande De finalizar o jogo com o Rex E aí com a nova carta que foi lançada agora, né? A gente tem um potencial enorme De... De vir com dois Rex e um turno, pô Dá pra ver Porque você vem turno 9, você bota um Rex Espera, poupou uma manazinha Vai ter outro E aí... Aí copia o Rex, no caso, né? E aí depois você por uma manazinha toma de novo E tá Então, ó, o cara voltou, o cara voltou Tá de boa, tá de boa Essa aqui, condensar Dizimar? Olha lá, dizimar, cara Dizimar Olha, eu vou usar o exemplo na próxima Na próxima eu venho com Um exemplo aqui na próxima Na próxima Eita, não dá, né? Não, velho, eu preciso de quatro manazes Não dá, não Aí, não dá, não É melhor, é melhor Só ganhar o jogo aqui, vai Melhor só ganhar o jogo aqui Cara, três de dano em tudo é bizarro, hein? Olha lá, o cara Será que é outro Dizimar? Ah, não nem consegue, né? Dá outro Dizimar Ah, ha, 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 ha Olha lá, o sete, sete Pega sete E aí, tipo Independente do que ele comprar Agora, acabou, né? Porque Ele teria que ter uma unidade Pra blocar o Hex Mesmo assim, ele estaria perdendo o jogo Provavelmente a carta da modelão feio Ou não, se fosse um feio Ele tinha dado agora, né? É, o cara só Só que tu mesmo Ou não Tá fazendo slowplay Só pra Só porque sabe que a gente fica Ficar com raiva E aí O cara tá fazendo slowplay Só pra segurar a gente Aqui, mano Estão tentando nos calar, cara Mas não conseguirão Nós traremos aqui O deck de Hex Pra vocês Ah, LG Tem maraia aqui, mano Pô, faz parte, tá ligado? Faz parte E aí, queridão? Pô, esse emoji da Samira Aqui é perfeito Pra essa ocasião, cara Cara, que bizarro Olha isso, mano Não tem corda, não Não tem corda, não O deck do cara, é Oxi, mano O jogo travou Meu irmão Oito Gomes, cara Tu quer dar conta Um minuto de corda Pra esse cara aqui, velho Na moralzinha, hein? Oito Gomes Pô, tá de sacanagem, cara Tá de sacanagem, pô Aí não tem como não, pô Olha o tempo de corda, mano Que o cara teve, velho Pô, brincadeira, velho Complicado, ó Feta no seguinte, mano Acorda Começar com, sei lá Trinta segundos Trinta segundos Depois vinte e cinco segundos Depois vinte e cinco segundos E aí, diminuindo até o talo Até o cara não Não tem mais como ficar fazendo Slowplay, mano Carregado, carregado Carregado, carregado, cara E aí, ó Agora o cara passou ligeiro, tá ligado Pô, eu não entendo, mano Isso aqui É só pro cara Ah, vou deixar aí Sei lá, ali E depois Ah, e depois se arrepende Pega o celular de novo e tal É meio que isso Mas vamos lá Vamos lá Mais um aqui Com esse deck aqui Pra ver como é que Funciona direito Ó, vamos agora Contra que Tremtimo, senhoras e senhores Que Tremtimo Já nem ligo É o nick do cara Ó, chuva é muito importante Pra matar Timo Tota na cara também Jack também Beleza Trombardinho tá aqui Como um drop 1 Timo não vai ter Vida fácil aqui agora, né E o Jack, cara É uma carta que vai dar Trabalho pro cara Blockar, né Lembrando que o Jack é Meu bundura, né Tem cinco de vida Então, pô Vamos lá, né Vamos lá Ó, graveto A gente tem bastante Tipador de saquear Timóteo já vai tomar um Torta na cara, né Pô, no eterno Cara, o Timo não tem Vida fácil, né Pô, no modo eterno Não tem pouco, cara O Timo não vê a cor Não vê a cor É bizarro, é bizarro E aí, tipo, a gente Sai muito do lucro, né Porque, por exemplo Minhas cartas Eu continuo com cinco cartas O cara Agora o cara tem Cinco na mão E eu também, né Mas Depois a gente tem Uma carta mais, né Tipo, deu pra Deu pra fazer isso Eu vou tentar trocar Porque eu tenho outra Torta na cara, né O cara provavelmente Não vai blocar E aí, fez certo O cara fez certo aí Rex, ó Rex Agora, dessa vez O cara não vai ter Como lidar com o Rex, não, né Será que tem uma Caitlyn? Caitlyn pega Pega um pouco pesado Aqui, Caitlyn, né Fica um pouquinho Beleza O cara dos cogumelos, né Eu vou Passar aqui, cara Ele não vai bater, não Agora vamos de Jack, né Outro Rex, ó E Durato no oito aqui A gente A cobra vai fumar, né A cobra vai fumar Bom, aqui a gente Só bate open com tudo Porque Bate open não, né Bate com tudo Porque aqui Mesmo que ele mate O trombadinho de graça Digamos assim A gente tem chuva Tem umas paradas aqui Pra fazer Será que ele vai tomar Seis de dano? Olha lá Pregou Carinha aqui, né Vou tentar dar uma chuva Aqui pra ver Olha lá Chuva já acertou o carinha Já não vai ter bomba Já Cogumelo Pode até botar Mas bomba não tem E agora a gente ganhou Duas moedas, né Pô, duas moedas aqui Sensacional Deve ser muito bom Deve ser muito bom Pra num futuro A gente Fazer a braba, né Ou se a gente comprar Um TF Ou a mara Que agora acabou o jogo TF ou a mara Vai, vai Condensar Ah, ok Esse A pode ser Boa Pode ser boa Outro torta na cara Meu amigo Aqui O Celso Portioli Mandou um abraço Pra ti, né Caraca Que cara bom, mano Que cara bom, velho Que cara bom Pô, eu vou bater De novo com o Jack Aqui Hum, e agora Eu vou bater Com dois caras, né Hum, deve ser um TF Outro Jack Pô, outro Jack Aqui é maravilhoso, cara Porque aqui a gente consegue Comprar umas moedas Insanas aqui com o Jack Consegue dar uma limpada No board Olha lá Põe a bomba pra caramba O cara aqui agora, hein A gente achou de moeda Cara, aqui agora Três moedas Ava Meu amigo Ava Vamos de carta vermelha Com TFzinho, né Vamos carta vermelha Aqui Depois de qualquer coisa Eu vou dar um negócio Aqui nessa Ava, né Cara, agora Pro Ava é complicado Aí, ó Apesar que a gente tem pouco Cogumelo Prova não é a bomba, né Que Ava vai dobrar tudo Aqui Vai ser Braba Aqui o negócio Olha lá Graveto Não posso usar graveto Agora Porque, né Com motivos óbvios Mini peiximboi É o nome da fera, né Caraca Fica aí, fica insano Ó, na próxima A gente tem Rex, né Então a gente pode ter Uma certa Tranquilidade aqui Vou dar um negócio Arriscado de Jack, mano Se a gente vai bater O cara não tem como Se defender, né A Ava já vai de base Aqui Lembrando que a gente Não tomou dano no Nexo A gente tomou duas bombas Ó, na próxima A gente vai ter o Rex, né Na próxima Tipo, eu vou bater o Open Só pro cara Tomamos um de dano Eu vou bater o Open Só pra O cara entregar as cartas Aí pra o Rex Vim fazendo a braba Depois Pra matar o TF Tá bom, né Tá bom Ó lá Um cogumelo Condensar aqui Pra fazer a braba, né Ó A gente tem moeda Pra caramba aqui agora Seis moedas, cara Seis moedas É coisa pra caramba Caraca O cara tem talento aqui, mano Ó, eu acho que o Rex Aqui limpa o bote dele Se não limpar o bote dele Acabou o jogo, né Meu Deus, velho Será que o cara Vai conseguir Ah, então dois SEGS Não tem como aumentar o custo de tudo, né Ó, eu tenho três danos Só no graveto aqui Com certeza o Rex Vai me matar pelo menos dois Aqui, vai dar uns dois de dano No mínimo aqui, ó Esses caras só aguentam a bomba Carirou No nome da fera, né Segura o Rex agora Já nem ligo, mano Ó lá Já nem ligo Eita, mano O peixinho boi Meu Deus, ficou vivo Ele vai silenciar o Rex, mano Eu não vou nem conseguir dar um condensar Mas ainda bem que a gente tem graveto, né A gente tem graveto Tá safe aqui Mas caraca, velho Que bagulho doido, mano Ó lá Um de vida e um sonho, cara Fiz o cogumelo E os três bombas de clarão O mínimo peixe boi aqui Vai fazer a braba Meu Deus Ele pegou os dois condensar aqui, ó Os dois condensar Ó lá Quatro de mana Ó lá Mega peixe, né, mano Pô, e eu não bloco, né Ainda tem essa Não bloco Caraca, a gente não bloca, mano Que doideira, velho Me aproximando do alvo Não preciso de reforço Me aproximando do alvo Errar eu? Não com uma arma dessa Errar eu? Não com uma arma dessa Tá lá, ó É a chuva É a chuva, senhoras e senhores Vai botar pra eu comprar a carta Será o cara? Pô, lembrando que se Ele botasse pra comprar E eu não tivesse Como ganhar aqui, ó A Caitlyn provavelmente Ganharia o jogo, né A Caitlyn, né Porque, tipo Eu ia comprar bomba pra caramba Cogumelo pra caramba Cogumelo pra caramba Então Eu ia ser bizarro Ó lá Ó, um Outra Caitlyn na mão Eu ia comprar mais duas cartas, ó Duas Três Quatro armadilhas, né A Caitlyn bateria Cinco de dano Cinco de dano Ficaria safe ainda Ficaria safe Daria pra gente Fazer a braba Daria pra fazer a braba A CIDADE NO BRASIL